Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez com uma graça de Deus para conferir o Astral da Semana, tá legal? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também de clicar no sininho. E olha, antes de entrar nos destaques da Lua, o nosso recadinho para você que quer comprar Previsões 2018, tá? Tá aí na sua tela, tudo sobre o ano de Júpiter, tudo sobre o seu signo, horóscopo mensal, combinações astrais, horóscopo chinês, numerologia, tarô, runas, orixás, tudo por apenas R$ 12,99 que você compra no meu site clicando na loja, tá certo? Bom, estamos no finalzinho da Lua cheia, mas ainda dá tempo para você encontrar o amor que procura, tá legal? Dia 7, quarta-feira, entra a Lua minguante, que é sempre boa para a gente se livrar de tudo aquilo que está sobrando em nossa vida. E agora então, confira o seu Astral. Áries, alguns desafios no trabalho, mas a sua vontade de aprender vai ajudar. Já no amor, comunique melhor os seus sentimentos à pessoa amada, tá? E os números para você apostar, 12, 20 e 32. Touro, mudanças no campo profissional, inclusive você pode contar com a força de amigos, hein? Possibilidade de viagem, touro. Já no amor, tome a iniciativa na paquera. Se já tiver um par, é hora de dialogar um pouco mais, perfeito? Para jogar, 13, 15 e 57. Gêmeos. Olha, gêmeos, ótima fase para melhorar a sua imagem no serviço, hein? Cuide melhor da sua saúde e controle bem as finanças para não entrar no vermelho. No amor, clima quente na intimidade. E para apostar, 15, 43 e 57. Câncer. Olha, câncer, sucesso ao lidar com o público. Organize sua grana. Bom período para investir no seu aprendizado. E no amor, parente pode ajudar na paquera e não deixe o par abusar da sua boa vontade, valeu? Para apostar, 13, 16 e 23. Agora é leão, né? Leão, use sua criatividade no trabalho, mas saiba manter a concentração. Não pode dispersar. Nas horas vagas, relaxe e adote hábitos mais saudáveis. Na vida amorosa, leão, romance em total sintonia. E os números? 10, 24 e 63. Olha, virgem, a troca de informações certamente vai favorecer um destaque na carreira. Cuidado com o clima tenso em casa. No amor, briga com o par não vai durar muito. Procure ceder e aposte no bom papo, tá? Para jogar, 2, 17 e 60. Olha aí, Libra, boa fase para organizar o seu dinheiro. Algo do passado vai despertar sua saudade. No amor, tudo azul com sua cara metade, mas evite a intromissão de familiares. Para jogar, 2, 46 e 52. Agora você em escorpião, defenda suas ideias e lute pelos seus objetivos. Procure familiar para te ajudar a resolver algum tipo de problema. No amor, romance com altos e baixos. Cuidado com o ciúme, tá? Para jogar, 3, 28 e 38. Alô, Sagitário? Cuidado com a impulsividade no trabalho, hein? Um novo ciclo pode começar na sua vida. Já na vida amorosa, paquera protegida e evite atritos com a pessoa amada. Para jogar, 30, 36 e 46. Agora, Capricórnio. Olha, Capricórnio, contatos positivos com colegas que pensam mais ou menos igual a você. É hora de repensar os seus planos, tá? No amor, faça planos com a pessoa amada e tente driblar a sua timidez na vida íntima. Para apostar, 14, 33 e 47. Aquário. Olha, Aquário, usa ideias diferentes para conquistar uma promoção no trabalho ou até mesmo uma nova colocação no mercado. Vida social agitada. No amor, se rolar briga, tome a iniciativa de fazer as pazes. E para apostar, 34, 48 e 50. E finalmente, peixes. Intuição e imaginação acentuadas vão trazer recompensas no serviço, peixes. Tenha mais controle com os gastos, hein? Pode fazer novos amigos. No amor, sucesso em romance à distância. E se tiver alguém, planeje o futuro, beleza? Para apostar, 3, 7 e 23. Valeu, valeu pessoal do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de dar o seu like, tá? É muito importante você dar o seu like aqui pra gente no meu canal para que o YouTube sempre mande pra você as nossas previsões. Beleza? Um abraço forte, saúde e sorte! 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 Legenda por Sônia Ruberti